Hoje eu quero ser feliz, hoje eu quero escutar o Thiago FB, o maestro da putaria né No Jaqueline é o mundo, capital da Gozolândia, isso é planeta buceta É o ninho das piranha e o QG da putaria, se encontra na rua 15 Nós que soca, nós catuca as piranha do Jaqueline Nós te pega firme, machuca sua buceta, te fode com o foco e te manda por Rizolina Nós te pega firme, machuca sua buceta, te fode com o foco e te manda por Rizolina Te fode com o foco e te manda por Rizolina Vem, vem, brota no centro, que os menor do Jaqueline, que os menor do Jaqueline Vai atrasar, atrasar, atrasar seu corpo Vem, vem, brota no centro, que os menor da rua 15 Vai atrasar seu corpo No Jaqueline é o mundo, capital da Gozolândia, isso é planeta buceta É o ninho das piranha e o QG da putaria, se encontra na rua 15 Nós que soca, nós catuca as piranha do Jaqueline Nós te pega firme, machuca sua buceta, te fode com o foco e te manda por Rizolina Vem, vem, brota no centro, que os menor do Jaqueline, que os menor do Jaqueline Vai atrasar, atrasar, atrasar seu corpo Vem, vem, brota no centro, que os menor da rua 15 Vai atrasar seu corpo Atrasar, atrasar, atrasar seu corpo Os menor da rua 15 Vai atrasar seu corpo Vem, vem, brota no centro, que os menor da rua 15